Beleza tio! Beleza tira! Eu sou a Maria Nicole e o meu é Maria Emanuele Eu sou a Maria Incrível! Eu sou a Maria Incrível! Não esquece! Sejam bem-vindos ao canal! Os irmãos da Incrível! É! Bom gente, é o seguinte, o vídeo de hoje começamos em um lugar meio esquisito Banheiro! Banheiro! Banheiro muito aleatório! Banheiro muito aleatório! Por que de hoje? Hoje a gente vai finalmente dar banho nessas duas! Hoje é dia de banho! Segunda dia de banho! Finalmente essas pedoninhas vão tomar banho! Tira, não é! Não é isso! Porque hoje é segunda-feira, nem é dia de banho! É sábado, tá? É verdade, é sábado, não pare de falar de banho! Mas enfim, o vídeo de hoje é o seguinte, já fizemos o último açaí da piscina, o último açaí da banheira e hoje é o último... Que tá lá, meu caralho! Vamos inscrever com ela! Enfim, e hoje nós vamos fazer o último açaí do chuveiro! Do chuveiro! Do chuveiro! Eu nunca vi ninguém fazendo, eu não sei se tem, mas eu tive essa ideia e eu vou fazer! Eu tive essa ideia! A Nicole teve e ela teve essa ideia! Quando eu digo, eu não tive essa ideia, quer dizer, ela teve essa ideia! Foi o meu cliente! Mas enfim, a gente vai ficar aqui no chuveiro e tudo! Nossa, a gente vai ser apertadinho pra nós falar! Vai! Nós quatro, vai ficar aí dentro! E aí é tipo uma prova de resistência, entendeu? Enfim, vocês entenderam, né? A última açaí ganha! Fechou! E a gente vai ter que decidir o prêmio! Qual prêmio? Qual prêmio? Chocolate! De mil reais! Money! 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 Gente, os meninos estão ricos, compraram um carro agora! Pelo contrário, é tudo bom! Porque eu comprei um carro agora! Então eu não preciso enganar esse dinheiro! Então eles vão, entendeu? Pagar! De quanto? Quanto? Milzinho? Mil! Todo mundo concorda! Eu concordo! Eu concordo! Que eu vou ganhar mesmo! Milzinho de boa! Essa vez eu vou ficar ali até eu aguentar mais! Eu também! Mas enfim! O da banheira, que é de ver o nosso canal, eu não consegui ficar muito tempo! Porque mano, não dava! É muito interessante! Ah, agora é frouxo! Mas aqui tem que ficar de pé! É, tem que ficar de pé! É, acho que é difícil ainda! Não pode acertar? Ah, mas é ruim! Não, acertar não pode não! Mas eu acho que não, pra... Pra dificultar, né? Mas enfim, gente! Vocês entenderam o vídeo! Deixa o like de vocês! Se inscreve aqui embaixo! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Meu Instagram é eu, marianicolaoficial! O meu é eu, marianicolaoficial! O meu é eu, marianicolaoficial! O meu é galera, eu escrevo! Eu corre lá pra te bater 800 mil! Meu é Vinicius! Você tá combinando, né? Você tá combinando! Ó! Sempre a gente tá combinando! Nossas roupas! Enfim! Galera! Mas é o seguinte! Vamos trocar de roupa, né? De roupa pequena na parte de cima! Tá, beleza! Porque se molhar! Exatamente! Porque eu não acho! Eu não duvido nada que esse chuveiro ligue! Sabe? Será que ele ligue? 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 Ah, mas eu ganho a trocar de roupa, né? Vamos lá! Uuuu! Estamos agora prontos pra transição! Prontos pra essa... Nossa! Trabalharia transições! É! Cultura e tal! Por aí eu vou ter trabalho nesse vídeo! Ai, eu falo é! Bom! Nós já estamos prontos pra essa missão incrível! Hum! Que bom! E é isso, né? E é isso! Ai, gente! Eu não tô preparada! E aí? Como é que vai funcionar? Como vai funcionar? Podem ir entrando recentemente! Não, não, não! Já teve um tempo já de... Deixa eu tirar o relógio, né? Vai aqui! Deixa eu tirar o relógio! Deixa eu tirar o relógio! Ai, gente! Eu não gostei tanto gravar o vídeo! Ah! Vocês param! Pois é que eu assisti o chuveiro! Valendo! Valendo! Tem que fechar ali! Não tem que entrar! O negócio vai gravar! Ó! O primeiro açaí leva... Uma chuveirada! Chuveirada! Nossa! Tá! Uma água! Não fazia, tá? Não! Nossa! Gente! Nossos pés estão todos sujos! Se ligaram! Aqui! É uma barreira! É uma barreira! Chuveirada! Nossa! Tá ótimo isso daqui, né? Vou ficar de boa aqui! Vou ficar de boa aqui! Vou ficar de boa aqui! Boca é super mais fácil! Eu também! Nossa! Muito tranquilo! Só me enraio! Já quero fazer xixi já! Não! Vai chegar agora! Vai tirar as calças! Vocês foram no banheiro de entrar? Eu não! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu vou agarrar isso aqui! Eu não fui! Tchau! 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 Sai! Sai! Eu estou cagando! É uma... Uma... Instrução! Não segura aí! Vamos ver os produtinhos que elas estão no cabelo! Deixa eu ver! Vamos banho aqui! Brilho! Shampoo de morango! Para! Agressão! É que a gente bora em shampoo de morango. Gente, eu nem tô no banho aqui de sei lá o que é. Gengibre. Chá verde de gengibre. Esse aqui, misturado. Gente, é de cacau, não é de morango. Cacau rubi. Você terminou? Que delícia de morango? Não é. Isso aqui é um morango pra você? Isso é um morango. Cacau rubi. Cacau rubi. É cheiroso. Será que é o que? Máscara? É o que? Não sei. Ah, não. Máscara vermelha. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui, ó. Opa! Pimenta. Olha isso. Cheira mais shampoo. Mais cheirosinho. Cheirosas. Dois mil anos depois. Chega, né, rapaziada? Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Olha todos os shampoos que tem aqui. Já te contou até as maras, Gabriel. Então, a gente vai querer sair? A gente vai querer sair. Tô de boa, pô. A gente contou até as majota no banheiro, né? Não, mãe. Dá pra dormir aqui, vinho? Não. Não dá. Por que não? Não. Não, solta. Ah, rapaziadinha do Tik Tok. Tch. 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 Você se trata garota. Sai da minha bola. każencias. Tch. Tch. Você se trata, garota. Se trata garota. O atentado, né? O. Worker dessa. Desgraçado mano. Tá, eu vou sair. Quer sair? Vai sair. Vai levar água? Não, eu não quero água, nada. Vai levar água? Eu vou ficar aqui, ó. Aqui, ó. Só sai... De boca. Você tá na frente da câmera? Yes, baby. E você que tá na frente de mim? Para! Para! Para vocês! Vamos na cara do outro, não pra choro. Oh, bitch! Prit... Ai, ó, chão. Tô cheio de norma. Ai, né? Foi o nome do copo, mano. Nossa senhora. O nome do copo? Não, não, não acho bonito. Ela pode começar... Já é amagrento. Vamos! Para! 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 Então sai, então sai! Então sai, então sai! Eu quero ver ela, hein? Para! Então sai! Nossa, para de me bater, cara. Gente, é insuportável ficar no velo com esses meninos. Não aguento mais. A gente já saiu que eram as duas da tarde. Já estamos quase cinco horas. Já está de pouco. Eu não sei, estou aqui no seu lado. Posso ir para pegar? Sim, lógico, hein? Sim, vai. Galerinha... Não! Ah, não! Vai sair, né? Para mim já deu. É sério? Não sei lá, ligado. Acho que eu vou. Calma! 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 Não! 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 A galera fica presa. Não a Zé Léo! Não sai lá. Não a Zé Léo! O Zé Léo não sai. Tá, então vai! Nossa vez vai sair só para ele ver a luz. Tá bom. Sim! Não! 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 Não tá está entediado! Agora tá! Tem que ficar aqui! Vou finder a casa aqui fora, senhor. Deixa perceber o verte apoiar, mas que tá aqui a frescura. Gente, é o seguinte, a gente só saiu agora, porque a cabeça... dost Bella tem nobrela ali, entendeu? Deixая esquentar pra você! E tem zentos aqui. Detalhe. Você sabe o que... qual lado quer? Esquerda! Não, esquerda. Pera aí, pega o toque. Mano, pega as camelas que foi isso. Tá achando o que? É, tá junto com a Rio de Janeiro? Ontem a gente tava no banho de piscina. Ela já tava na piscina pela primeira vez ontem. Ah, bom, ele tá simbolando. Deixa que eu compara aí. É. Meu Deus. Oh, tá molhando tudo, Gabriel. Ah, meu Deus. Mostra. Vai, vaza que agora a gente vai entrar. Gente, já voltamos. Gabriel, vem pra dar oi. Gabriel, dá oi. Saiu, vou perder a dor. E agora eu vou garotar. Hum, eu vou fazer xixi. Tenho vontade de assistir nesse da hora que eu entrei. Falei, ah, eu vou xixi de entrada, esqueci. Para, vem. Descei. Não sei se sabe o que é isso, mas eu tô aqui, tá, galera? Tem as pernas, estão doidas, principalmente. Ah, você é cara da bunda, velho. Tá muito maneiro sair, vai aí. Vocês morrem. Que horas são agora, gente? São exatamente 20, 5 e 11. Nossa. Que horas a gente entrou mesmo? 2 e meia. Doze e pouco, é isso que tá lá. Nossa. Vai virar. Será que você solta direito, Gabriel? Nossa, mas aí você tá criticando pelo secamento. Nossa, que secagem. É uma secadinha emocional. Ô, Vinícius, liga esse chuveiro aí, cara. Ligado? Marela hoje. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Mano, onde é que você bateu o bloco? Para! Vai ter o bloco inteiro, Vinícius. Para! Meu cabelo! Oi, ela tá saindo aí, mano. Ó, ó, ó. Ó, tô vendo aí. Rapaziadinha... Ai, galerinha, foi mal. Que doido? Ah, não. É esperto nenhum. Vai sair? Nossa, que menos uma. Gente, desculpa, mas eu queria muito virar isso. Sai do programa, hein? Não, sai com você. Eu não quero. Eu não vou levar a chuveirada. Caraca, ela saiu mesmo. Não, eu sou a primeira pessoa que levava a chuveirada. Gente, ela saiu real. Faz o depoimento, Manoel. Gente, a minha perna tá doendo muito. É isso, é por isso eu saio fraca. Eu preciso sentar. Eu preciso sentar. Ai, eu preciso sentar. Que já tá ficando frio, Mano. Tá ligadinho. Tá ligadinho. Você colocou uma camisa real, Mano? Eu vou tomar uma roupa, gente. Sério, tá muito frio. Fala só a Nicole agora. Nicole saiu do dia mesmo. E essa é uma bosta nesse banheiro, hein? É, depois a banheira Nicole vai te lavar. Você vai te lavar, tá? Descila. Bora, Nicole. Para. 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 Sai, 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 sai. Para, Vinícius. Vai sair, cara. Gente, já tá escurecendo. Gabriel tá aqui comendo. Eu já tô de roupa e tudo. Eu já fiz tanta coisa. Eu já tomei banho. Quase sete horas. É quase sete horas. Faz mais ou menos uma hora que eles estão aqui. É um pedacinho pra Gabriel. Não, não pode. Não, sem comer. Não pode comer. Gabriel, eu posso. Não pode comer. Gabriel, eu posso. Gabriel, eu posso. Hummm. E eles ainda estão ali. Viníciou. Se você gosta de querer que a Nicole ela sair, eu ganho. Não tem um coelho aqui que eu tô. Não se mata. Não é tal nada ali, mas. É. Enfim. Ô, Nicole. Vamos sair juntos. Dei faz agora. Dei faz agora. Vamos fazer um combinado. Paca. Quentão, quentão. Oi. Quentão, quentão. A gente divide. A gente sai junto. Com um pedacinho fora. Você não pode roubar de mim. Tá. Porque eu sou um neném. Vem, neném. Ué. Com sério. Um. Dois. Três. Vamo, Nicole. Vai. Um. Você roubar de mim. Dois. Desistiram. Desistiram. Ai, eu chego do meu. Tenedores. Ah, falou o seu primeiro saio. É, não. Foi o primeiro. Até minha vontade. Pô, agora me dá o chocolate aí. Tá bom. E não ganhou um real. E eu ganho um real. E então, parabéns. 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 Agora posso colocar uma roupa? Agora posso usar a camiseta. Coloquem roupa pra gente finalizar o vídeo. Perdedores. Então foi isso, né? Beleza. Então foi isso, né, gente? Perdemos a tarde inteira dentro do box. Ganhamos. Mas eu acho que ficou ótimo. Você ficou uma hora e pouco. Eu fiquei com quase duas, sei lá. Nossa. A gente mora aí. Vocês ficaram mais três e quatro. É, é verdade. Mas eu acho que isso aí, gente. Eu fiquei cansado um pouco assim, mano. Eu também. Juro. Estava lá no meu quarto e eles estavam aqui ainda. Juro. Mas enfim, gente. O vídeo foi esse. Deixa o like de vocês. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Me segue no Instagram que eu mereço, gente. Me segue lá no Instagram, por favor. O vídeo hoje foi difícil. Me segue lá no Instagram, por favor. Hoje o vídeo foi complicado. É isso, gente. Até amanhã. Um beijo. Tchau. Beijo pra vocês.